dois, zero, cinco, trinta, trinta, vou repetir pra você, nove, nove, dois, zero, cinco, trinta, trinta. João Marcelo, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama noventa e cinco, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, caros ouvintes, né, que estão aqui sempre nos acompanhando através do Panorama noventa e cinco. E é bom sempre recordar, Marcos, que a audiência, né, que tem esse programa... Rapaz, eu fico todo inchado com o que você diz isso. E eu gosto de falar isso, né, a audiência que tem esse programa, né, pois ontem mesmo, Marcos, chegou uma pessoa e disse, olha, agora o povo só fala em você, viu, devido ao programa de Marcos. Eu digo, você não quer acreditar, Marcos. Pois é, pra você ver aí, né, que coisa boa. Que ótimo, parabéns, e isso mostra a seriedade do seu trabalho também, né, que é muito importante. Mas o nosso tema de hoje é a dificuldade em carregar pesos que não são nossos, e aí? Justamente, e aí quando você escuta esse tema, né, como assim? A dificuldade de carregar pesos que não são nossos. Porque veja só, tem muito, é aquele ditado, eu tenho que carregar a minha cruz, por mais pesada que ela seja, eu tenho que carregar a minha cruz. Só que, tudo bem, carrega a sua cruz. Mas veja só, o peso que tá nela, será que realmente é seu? E essa daí ainda é a questão, que muitas pessoas não carregam pesos que são simplesmente dela, mas sim que são pesos de outras pessoas, né? E aí, por exemplo, aconteceu alguma coisa da sua mãe, né, vamos dizer assim, sua mãe passou a vida inteira sendo judiada pelo esposo, aquela coisa toda, e você sentiu pena. E por causa disso, você carrega essa dor, e você carrega esse peso durante toda a sua vida, né? Veja, você tá carregando um peso que não é seu, mas sim que era da sua mãe. E isso, dentro da terapia, nós chamamos de sacrifício por amor aos iguais. E o que é isso? É você se sacrificar, na verdade, por outro. E dentro da terapia, isso acontece constantemente, quase que todos os dias, isso se repete dentro do consultório. Porque as pessoas, elas tendem, o nosso cérebro, ele tende apenas a se adaptar ao que ele já conhece. Então, veja só, eu tratei uma pessoa, Marcos, que ela tinha sofrido um determinado trauma, só que ela sempre dizia, o meu problema é esse, foi isso aqui, foi esse trauma, o problema foi esse, foi esse. Só que, de fato, que eu já falei até aqui no programa, que o nosso cérebro, ele tem um mecanismo de defesa, e ele vai tentar, a todo instante, justificar o seu problema. Ou seja, a mente consciente, ela vai mentir pra você. Então, era fé e verdade pra ela que a causa do problema dela era aquele. E se realmente fosse, racionalmente, ela já teria resolvido o problema, só que ela não conseguia resolver. E por quê? Porque aquela não era a causa do problema dela. E na terapia, certo, nós descobrimos que, na verdade, o que estava por trás de todo aquele trauma, era a mãe. Veja só, o trauma não tinha mãe. Só que, quando ela passava por isso, aí ela se sentia abandonada pela mãe, porque ela ia reclamar da mãe, a mãe não fazia nada, porque a mãe não dava atenção. Veja, o problema em si, era um pouco mais, né, é aquela história, era um pouquinho mais pra baixo, né, que era realmente a mãe. E ela estava carregando o peso da mãe, porque a mãe passou uma vida de sofrimento e de responsabilidade, não tinha tempo pra dar atenção aos filhos e aquela coisa toda. E por isso tem acontecido tanto trauma com a filha e com o filho, aquela coisa toda. Mas veja só, a pessoa em questão, o cliente, né, o paciente, ele estava carregando uma dor que era da mãe. Porque a mãe que não tinha tempo pra estar cuidando dos filhos, a mãe que, por causa disso, né, permitiu com que aquele trauma fosse possível vir a acontecer com a filha dela. Mas veja só, durante toda essa vida, ela vinha carregando esse peso que, na verdade, era da mãe dela. E na terapia, ela disse, mãe, pega esse peso, ele não é meu, não. Eu não mereço carregar esse peso. E aí eu pergunto a você, caro ouvinte, qual é o peso que você está carregando que não é seu? Tem pessoas que carregam um fardo, Marcos, e um fardo muito pesado. E esse fardo nem sempre é da pessoa, mas sim são dos outros. É justamente a questão que entra também da pessoa não saber dizer um não. Porque, às vezes, a falta de um não, você termina sempre se sacrificando, você está cansado, você está extrapolado das suas energias, mas por você não saber dizer um não, você pega, faz o que aquela pessoa quer, você, licença da palavra, que eu estou no rádio, mas você se lasca, né, você se sacrifica e carrega um peso que não é seu, e no final, nenhum reconhecimento você recebe. Era isso que eu ia dizer, às vezes nem é reconhecido, né? Não é reconhecido, não recebe uma obrigada, aí eu digo, digo que valeu a pena ser o besta, digo que valeu a pena. Agora, é fácil você deixar de carregar o peso de outra pessoa? Não, não é fácil não, por quê? E justamente é por isso que existe a terapia, né? Por que que não é fácil simplesmente dizer, Geraldinho, pega esse peso, é seu. Para isso, tem que ter uma compreensão, porque, como eu falei, hoje, se você tem esse determinado comportamento, é porque, certamente, seu cérebro, ele vem se adaptando a essas novas realidades, com base no que ele já conhece, por conta disso, ele vem apenas fazendo a repetição de padrão. E é preciso você, dentro da terapia, prestar atenção e ter uma nova compreensão, que é o que nós chamamos de reeducação. Então, veja só, se antes a pessoa que eu estava dando o exemplo, ela olhava, ah, isso é tudo meu, isso é culpa minha, eu que fiz isso, eu que fiz aquilo. Depois da terapia, ela teve uma nova compreensão. Não, isso foi culpa da minha mãe, né? Esse é por causa dela, eu não tenho culpa, eu não merecia carregar esse peso. Mãe, pega esse peso, ele é seu. Eu não tenho mais necessidade de eu continuar sofrendo e de estar carregando esse peso que não é meu. Quando nasce essa nova compreensão, aí sim, fica mais fácil de você não carregar mais peso dos outros. Não quero me identificar. Bom dia, eu passo por isso. Carrego o peso do sofrimento da minha mãe, pois eu sofria muito vendo o sofrimento que ela carregava por muitos anos. E até hoje, carrego vários pesos que não é meu. E aí? Justamente. E aí vem sentimento de culpa, de arrependimento, né? E veja só, quando você, por exemplo, esse ouvinte aí, né, que está falando, que não quis se identificar, mas veja só, exemplos como esse, é muito, quase que natural que eu recebo exemplos como esse dentro do consultório. Porque veja só, quando a gente vai ver todo o escrito, a demanda emocional que está envolvida dentro de um caso como esse, e aí você, aconteceu isso, por exemplo, quando você era criança, você via a sua mãe no sofrimento. Hoje, Marcos, se fala mais, mas, no entanto, isso acontece com bem mais frequência do que a gente possa imaginar, que é a questão da violência doméstica, certo? Então, muitas mulheres que ainda passam por essa questão da violência, tanto física quanto também psicológica. E o filho, né, os filhos, eles se doem muito, né, e sofrem junto com a mãe. E depois, não agora, mas depois, lá na frente, na fase adulta, na adolescência, isso vai vir, seu cérebro vai trazer à tona para você resolver de alguma forma. E aí, você vai tentar preencher tudo isso, às vezes, uma raiva que você tinha do seu pai, às vezes, uma sensação de abandono, de rejeição, aí você vai descontar em outra pessoa, certo? Você vai tentar preencher esse vazio, essa carência, não sei, o que está aí dentro de você. É tanto, Marcos, que quando eu vejo uma pessoa estressada demais, Geraldinho entrou aqui na rádio agora estressado demais com o Marcos. Tudo assim, tudo. Esse estressa demais com o Marcos. Pois é. Aí, aí, veja só, eu tento olhar e fico dizendo... Quando ele chega aqui, do nada, sabe aquela pessoa que Marcos não provocou Geraldinho, mas Geraldinho entrou aqui gritando com ele, aí eu fico imaginando assim, ele não queria estar dizendo isso com o Marcos, ele está dizendo com outra pessoa, inconscientemente, sabe? Por quê? É como se ele estivesse colocando para fora aquela raiva, extravasando aquela emoção que está reprimida. e a pessoa, no caso você, seria apenas um instrumento para que ele pudesse utilizar e colocar toda aquela emoção que estava dentro dele para fora. E que, na verdade, às vezes, é o quê? É um peso que ele vem carregando e ele vem só repetindo esse padrão. Tem pergunta aqui? Pode colocar, Geraldinho? Vamos lá, então, para João Marcelo, aqui no nosso programa. Doutor, uma maneira que eu aprendi, contem. A pessoa tem que dizer, não, nem tudo que o povo quer a gente fazer, não carrega peso de ninguém, quem tem suas coisas, que resolva. Eu não vou resolver coisas de ninguém, só resolvo as minhas. E aprendi, no momento que eu dizer a verdade, às vezes, magoa as pessoas, mas é uma maneira que eu tenho, que eu aprendi a viver. E aí, João? É, veja só, isso aí entra até muito na questão da terapia, porque tem pessoas que vão fazer terapia, Marcos, aí vive submissa, né? Vou dar um exemplo de uma mulher, que essa mulher, ela vive submissa ao esposo, vive assim, ou então outra pessoa que não sabe dizer o não, que tudo é só balançando a cabeça que nem lagartixa. E quando você faz o processo de terapia, você tem uma nova compreensão e que você percebe que o que você estava fazendo não estava sendo benéfico para você e você começa a ter posição, posicionamento, começa a ter pulso. Eu já ouvi, Marcos, pessoas que começaram até colocar a culpa na terapia, que disseram, ah, essa terapia não serviu para você, não. Lógico que a pessoa vai dizer que não. Por quê? Porque tudo você queria que aquela pessoa balançasse a cabeça. Agora ela tem posicionamento. Agora ela despertou nela apenas a habilidade que ela já tinha, ela apenas não estava utilizando. Se antes era tudo, era quando o marido, aí balançava a cabeça, fazia tudo, é desse jeito, sei o que lá. E era sempre, nunca diziam não, 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 nunca houve isso. E agora o processo de pós-terapia, ela tem a nova compreensão, sabe dizer o não. Quando a pessoa vem dizer, está certo, isso é problema seu, não é meu não, pega, isso é seu. É o que essa pessoa estava falando aí no áudio. Então, veja, quando você começa a fazer isso, aí você começa a incomodar de certa forma. Porque tem pessoas que elas querem que sempre você esteja disponível, só balançando a cabeça, só dizendo sim, 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 é aquela história, venha a nós o vosso reinado. Não quero me identificar, mas passo por isso. Meus irmãos não querem cuidar da minha mãe. E há quatro anos que eu cuido sozinha, estou muito estressado, né? Ou seja, o peso que não é compartilhado. Justamente. Então, veja só, você acabou de falar, caro ouvinte, que você não é o único filho, né? Tem outros filhos também. E aí, veja, os outros vão, vão saindo de fininho, vai deixando a responsabilidade para você, como se você fosse o único filho, né? E que, na verdade, não é. E aí você sabe como é, principalmente, cuidar do idoso, como é difícil, né? É delicado, requer muita atenção. E, realmente, isso vai gerando, justamente, um estresse, né? E, infelizmente, eu acho que... Qual é o meu conselho? Justamente, você tem que ver o que é que você pode fazer. Não é abandonar o idoso, né? Jamais isso. Mas, também, chegar aos irmãos e ter uma conversa sincera e ver o que você pode fazer. Porque, senão, daqui a pouco vai estar o idoso doente e vai estar você também doente. E aí, quem é que vai cuidar? Se você for hoje, você fecha os olhos. E aí, quem é que vai cuidar do seu pai ou da sua mãe? Vai aparecer alguém. Vai? Então, veja só. Então, você tem que prestar atenção a isso e começar a agir de alguma forma. João, não quero me identificar, mas sou casada, nunca soube dizer o não a ninguém. E, por isso, não consigo cuidar da minha mãe, hoje, falecida. E, por isso, não consigo cuidar da minha mãe, hoje, falecida. E tenho uma grande mágoa por isso, né? E, agora, fui obrigada a cuidar da minha sogra. Uma pessoa que não gosto e sou uma pessoa muito estressada e não suporto ela. Aí, é um misto de sentimentos. Veja só, a primeira coisa é que quando uma pessoa tem dificuldade de dizer não, o que está por trás, quase sempre a raiz que está por trás de uma pessoa que não sabe dizer não, Marcos, é o medo da perca, é o medo de ficar só, a solidão, o abandono, essa coisa. Por isso que a pessoa sempre está, mesmo que inconscientemente, sempre dizendo sim, sim, sim. Por quê? Que é o medo de ficar só, o medo do abandono, certo? E a segunda coisa, que ela falou, que é a questão que não cuidou nem da mãe, agora está cuidando da sogra e não suporta ela. E aí, por quê? Qual é o reflexo disso tudo, né? Porque aí são muitas questões que podem estar aí envolvidas, né? E aí você deveria, a gente deveria ir um pouco mais a fundo para poder entender isso aí e ver como poderia estar te ajudando da melhor forma, certo? Não saber dizer não às pessoas, não expor sentimentos, também é o peso dos outros que essa pessoa carrega? Veja só, não é que seja um peso do outro, mas aí o que é que eu estou fazendo? Você está abdicando das suas próprias vontades a favor do outro. Quantas vezes a pessoa que não sabe dizer um não, como eu já falei aqui hoje, você está cansada, não tem mais tempo, você só quer descansar e chega uma pessoa, ei João, faça isso. Você até sem querer, contra a sua própria vontade, por você não saber dizer um não, você vai lá e faz. Se lasca, mas vai e faz. Então, veja só, aí você está se sacrificando, né? Que não é, de certa forma, carregar um peso do outro. Só que, às vezes, você termina carregando um peso porque era algo que dava para Gerardinho fazer. Só que eu não dei Gerardinho fazer, eu vou lá e faço. Então, você, no lugar de estar, você poderia... Às vezes, minha gente, um não, ele vem como aprendizado, ele vem como ajuda. Porque eu vou ajudar Gerardinho a crescer, certo? Às vezes, é necessário dar um não. Não, é não. Agora, lógico, tem que saber também dizer um não. Não, sempre não. Às vezes, você tem que saber também, de certa forma, falar um não, né? Olha, hoje eu não posso, infelizmente, né? Ou então, ah, hoje eu estou muito ocupado, aquela coisa. Porque aí você tem que começar, né? A tirar, a descentralizar tudo isso de você. Porque, senão, minha gente, daqui a pouco você vai estar sufocado. Você vai estar sufocado. Aí vem o estresse. Aí você começa a gerar ansiedade. Daqui a pouco, a síndrome do pânico. Tudo isso, por causa que você não sabe de nada, vai pegando muitas responsabilidades. Vai se sacrificando. Vai se enchendo. E daqui a pouco, seu copo está transbordando. E você deixa a pessoa lá que você pegou o peso bem levezinha. É, justamente. Você é extremamente cansado. Pois é, e você aqui cansado com o fardo, e aí, realmente, aquele ditado que tanto o povo fala, o fardo está pesado, a cruz está pesada. E, às vezes, você mesmo que quiser adquirir esse peso para cima de você. Então, vamos começar a tirar esses pesos? Agora, João, é interessante, porque assim, o ser humano tem alguns comportamentos bem interessantes, né? Claro que a gratidão é muito importante, o reconhecimento. Mas, por que que muitas pessoas que carregam o peso pelos outros esperam um reconhecimento, esperam a palavra de obrigado? E, quando esse reconhecimento não acontece, as pessoas se transformam, né? Por que o ser humano é tão carente de reconhecimento? Veja só, Marcos, isso aí é uma necessidade do cérebro. Isso é uma necessidade do cérebro. Veja só, nosso cérebro, ele foi criado para ser aceito. Ele quer, a todo instante, ele quer ser aceito pela espécie. E foi graças a isso que, hoje, a nossa, a humanidade, ela se evolui. Lembra do meio da caverna? O homem vivia sozinho, recluso. E aí, quando ele começou a vir para fora, e, a partir de então, ele começou a se associar com outras pessoas, a se unir, a trabalhar em comunidade, em conjunto, em união, vivendo em harmonia, então, tudo foi ficando mais fácil e foi evoluindo. Então, por isso, o cérebro, ele tem uma necessidade de ser aceito. E aí, quando você faz determinada coisa, eu faço algo para você, consequentemente, eu quero receber de você também, né? Aquela aceitação, obrigado, aquele reconhecimento, né? De ser aceito, né? Essa necessidade de ser aceito. Você veja só que, sempre, sempre, nós estaremos procurando isso. Hoje, nessa sociedade tão desenfreada de tantas coisas, todo dia sai um iPhone, todo dia sai algo novo numa moda, é uma roupa, é isso. Então, as pessoas, elas visam muito isso. Sempre tem que estar atualizado, sempre tem que estar ali, sempre tem que estar daquele jeito. Por quê? Para poder ser aceito, né? E, às vezes, quando você não faz isso, aí vem a frustração, que foi justamente o que você falou. Quando eu não recebo aquele elogio, ou aquela palavra de gratidão, para eu me sentir aceito, né? E valorizado também, né? Aí, às vezes, vem essa frustração. A ouvinte colocou o seguinte, sou o tipo de pessoa que, quando faço algo, está feito e acabou, né? Até que ponto isso é bom ou ruim? É, e aí tem palavras, eu tenho palavra de rei. Minha palavra é de rei, eu só digo uma vez. E, às vezes, isso, de certa forma, vai depender do caso, pode ser até bom agora. Às vezes, vai lhe prejudicar. Como? Porque tem palavra, é a faca entrando em você. É assim, é assim, e o número é igual a cantiga de Gabriela. Eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Sempre Gabriela. É. Pois é, sempre, sempre Gabriela. Aí, às vezes, você, por ser assim, tem essa palavra de rei, você vai se prejudicar. Porque, às vezes, você termina magoando outras pessoas e se magoando. Às vezes, você termina, você mesmo se prejudicando, né? Justamente, o carro a desse, porque não, não mudo, não mudo de palavra. Eu fiz e está feito e pronto. João, tem uma pessoa conhecida, minha, aqui onde eu moro, né? Que quer vir direto para a minha casa. Traz a filha pequena, que mexe em tudo e eu fico danada por dentro. Já fechei as portas para fingir que não estou em casa, mas acabo abrindo a porta. não tenho coragem de dizer um não que não venha. E aí? Veja. Ela não disse o nome aqui. Pode ser a pessoa que tiver ouvido. Oi, Geraldinho. Geraldinho sempre coloca polêmica, né? Ainda bem que eu não moro perto dessa nossa querida ouvinte, que poderia ser até eu, né? A pessoa... Mas veja só, minha querida. Olha, o que é que você deve fazer, né? É o que eu lhe digo. Não é você dizer... Não, eu não quero você aqui. Eu não quero você aqui porque a sua filha me dá muito trabalho, mexe em tudo. E isso é a realidade de muitas casas. Infelizmente, isso é uma realidade. Você tem aquele vizinho que tem aquela criancinha que é um pouquinho danada. Aí vem, mexe com tudo. Principalmente gente que é perfeccionista e gosta de ver as coisas organizadas, né? E quando chega alguém tirando tudo do lugar, aí realmente vem aquele negócio, vem aquela agonia, né? Mas veja só, o que é que você deve fazer que foi o que eu falei, né? Que é justamente a forma de saber dizer um não, né? É a forma de dizer um não. Às vezes esse não seco, às vezes ele vem muito forte, vem muito pesado. Só que tem outras maneiras para você dizer um não, às vezes até de uma forma descontraída, de uma forma justamente mais leve, mais suave, você vai estar dizendo um não e vai ter também o seu posicionamento. Eu acho que o que falta aí é você ter o posicionamento. Porque a casa é sua, quem manda é você, as regras são suas. E tem hora que a pessoa quer ficar sozinha também, né? Justamente. Tem hora que você quer ficar sozinha no seu conforto. Às vezes a gente está lá e não quer fazer absolutamente nada. Quer estar perto de ninguém e está tudo bem. Então a casa é sua, as regras são suas, quem manda é você e agora você tem que saber também. como dizer se não, né? Para também não estar para ajudicar a outra pessoa. Daqui a pouco você vai arrumar até uma intriga. João Marcelo, ele é hipnoterapeuta, está na clínica Renato Fernandes, na rua Pedro Velho, 518, aqui no centro de Caicó. telefone 999, aliás, vamos lá, telefone 988596269, vou repetir, 988596269. Você pode inclusive seguir aí o João Marcelo no Instagram, instagram.com, barra, João, underline, e pino, e pino com H, está bom gente? É isso. João, algo mais acrescentar? Muito bem, eu quero só falar aqui sobre um ponto, que é a questão, por exemplo, algumas pessoas que esses dias que falaram comigo, que por algum motivo você não obteve resposta, eu peço a você para poder falar novamente, porque o que aconteceu? Meu celular, infelizmente, sofreu um acidente, aí eu tive que mudar, eu mudei de sistema, eu perdi todos os contatos, tudo eu perdi, sabe? e também todas as conversas, então, se por acaso você mandou alguma mensagem, por algum motivo não foi, não teve a resposta, por favor, fale novamente, certo? Para que você possa continuar, marcar o seu atendimento e fazer sua terapia, tá bom? Obrigado João. Tudo de bom, até quarta-feira. 8 horas 40 minutos, a gente volta amanhã, 6 horas com mais um Panorama. um ano,